Fala galerinha do canal Raimundo Medicina Natural E hoje vêm trazer aí uma receita 100% caseiro Você aí que está aí incomodado com esses pernilongos, carapanã, muriçoca, mosquito Não sei como você chama aí Hoje eu trouxe a solução para os seus problemas Um modo fácil, rápido e prático e econômico Você não vai gastar quase nada, meu querido É isso mesmo que você escutou Então eu trazei para você aí Que é inscrito no nosso canal E quem não é inscrito também Se inscreva, deixe seu like, deixe seu joinha E hoje eu vou ensinar para você um método Muito fácil, rápido e prático Passo a passo Remédio 100% caseiro Estava eu aqui incomodado com as carapanã Pernilongo, não sei como você chama Aqui a gente não para, a gente chama carapanã Estava eu aqui incomodado E comecei a pesquisar sobre remédio caseiro 100% caseiro E achei esse remédio fácil e rápido E testei E deu positivo Por isso que eu venho trazer para vocês aí E vocês que vão fazer Vocês testem e deixem no comentário aqui Se serviu ou não Um modo fácil e rápido Então vamos lá, galerinha O que vocês estão vendo aqui Café Isso mesmo, galera Café Então a gente vai botar aqui o café Bora botar aqui Que a minha ajudante hoje não está aqui Está só eu Vou botar só um pouquinho Só para a gente fazer o teste Aí o que acontece Você pega uma Aquelas latinhas de refrigerante Você recorta ela Você corta E deixa só o fundinho dela Que é mais prático Que é melhor Até para fumaçar Aí você bota do lado da sua cama Bota no quarto Bota na sala Sai espalhando na casa E vamos Aí você pode botar Quatro colheres Cinco colheres Quanto mais café É melhor Eu estou botando esse pouquinho aqui Porque a gente está em teste Então Só mostrando aí para você Passo a passo Quero pedir desculpa aí Que a minha tela está meio ruim Mas creio que a gente vai comprar Um celularzinho melhor Então vamos lá, galera Isso é só um teste Não faz mal Não faz mal, galera A saúde Pode ficar despreocupado Então a gente vamos acender agora, galera Passo a passo aí, galera Para vocês Olha aí, galera Começou a fumaçar Bora acender mais um aqui Que eu estou Então Então está aí, galerinha Olha aí, galera Mais forte do que o incenso Galerinha E você vai economizar Muito, 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 muito Mesmo Aqui em casa Eu estava gastando aí O incenso aí Rápido demais Agora aqui não Eu coloco E Eu coloco esse Esse café Esse remédio natural E deixo no quarto Quando eu vou deitar É carapona para todo lado Olha aí, galerinha Olha a fumaça Olha a fumaça Muito bom, galerinha Olha aí, ó Agora está pegando mesmo Olha aí Está aí, galerinha Olha a fumaça Olha como já está por aqui De fumaça E Olha aí Olha o vento levando E por incrível que pareça, galera Não tem cheiro mesmo de nada Quase nada Nada, nada, nada Você pode até Botar na sala aí E ficar assistindo Pertinho dela Dessa fumaça Que não acontece nada Olha aí, galera E fumaça bem, viu Isso que eu fiquei mais Me encabulou Foi essa fumaça Que é fumaça bastante mesmo Mais do que o incenso Porque o incenso Ele fumaça bem devagarzinho Não é assim, ó Olha aí, ó E aqui Vai pela noite aí Dependendo o tanto de café De café que você coloque E vai sair um preço Muito, mas muito Em conta aí pra você Que quer economizar de verdade Então, galerinha Fiz esse vídeo Simples Com amor Com carinho Espero que vocês tenham gostado Vou deixar aí no card Também pra vocês Que querem aí Sobre Produto Remédio caseiro Pra matar barata Formiga Também vou deixar aí No card aí Você assista Que vai sair um preço Muito barato Muito barato mesmo Sabemos que as coisas Tá difícil Pra todo mundo Então O modo mais fácil Da gente economizar É buscando conhecimento Com remédio caseiro Natural É isso aí galerinha Fica um abraço Fica a dica Espero que vocês tenham gostado Deixe seu joinha Deixe seu like Se você usou Se você gostou Se deu certo Essa experiência E o que você gostaria Que a gente Gravasse O remédio Que a gente Pra gente O remédio que você Gostaria que a gente Arrumasse Pra fazer Ok galera E também quero mandar Um abraço Pra minha amiga Que pediu O remédio Pra matar Carapanã Então está aí Minha amiga Pra você O remédio 100% natural E ficam todos Na santa paz Do nosso senhor Jesus E até a próxima Pessoal Quem não se inscreveu Se inscreva Quem foi inscrito Valeu pela confiança E até a próxima Se Deus assim Nos permitir